E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Clima bom, hein? Pra quem pode aproveitar esses dias de muito sol e temperaturas elevadas no litoral, em todo o estado, tá tudo bem. Aproveitem, hoje e amanhã. No interior continuará tudo bem, só as temperaturas que vão cair. Já no litoral, a área de baixa pressão atmosférica tá saindo pro Oceano Atlântico. Tem um bloqueio no centro-sul do país, frente fria não vem pra cá, pelo interior. Sai pro mar e interfere aonde? No litoral. E litoral vai ter mudanças no tempo sábado e principalmente domingo. Portanto, quem pode aproveite hoje e amanhã pra caminhar, pra tomar aquele sol. Porque no sábado já vem aí garoa, ventos úmidos e frios, baixa temperatura. Não é um friozão, mas como vem vento do mar e úmido, a sensação de frio vai acontecer. As temperaturas 28 graus hoje no litoral, quase 29 no interior. Passam dos 30 no norte e noroeste paulista, na capital 28. Tempo de calor hoje e amanhã. Já muda o tempo no fim de semana para o litoral. Grande abraço a todos! Tchau, tchau!